Fala galera, meninas falando, é o Eric Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez fazendo o canal mais um Eric Responde, sim galera, vocês esperem muito o Eric Responde Então já deixa aquele like, não se esqueça de se inscrever no canal galera E me seguir nas sociais que é muito importante mano, beleza? Então galera, se você fez três coisas já velho, já bora pro vídeo que o vídeo tá sensacional galera Então mano, sem demorar muito, bora para a primeira pergunta Pergunta do Luas em Gamer, se você tivesse um poder, qual seria? Cara, eu se eu tivesse um poder mano, eu acho que eu gostaria muito de ter super velocidade velho Eu acho que super velocidade seria muito da hora, mas eu pudesse controlar, tá ligado? Tipo, agora eu quero ser super rápido, agora eu quero ser normal, agora eu quero ser super rápido e agora eu quero ser normal E agora eu quero ser normal e agora eu quero ser super rápido, entendeu? Então mano, eu acho que seria bem legal velho, e meu cabelo está grande sim, ele tá fazendo assim sim Ele tá estranho, eu sei, eu vou cortar ele tá galera, tranquilo Mas ele tá grande, eu sei Mas galera, eu acho que super velocidade seria muito da hora, tá ligado? Então galera, bora pra próxima pergunta Pergunta do Cib Gamer Se você fosse viajar para um país estrangeiro Pessoal uma mosca aqui, sei lá o que Qual país você iria? Mano, salve, salve Cib Heróis Cara, se eu fosse viajar para um estrangeiro né Eu acho galera, que eu gostaria muito de conhecer mano, Orlando galera Sim, eu gostaria muito de viajar para Orlando, deve ser muito legal velho E mano, eu tenho fé mano, que um dia eu vou conseguir realizar os sonhos de viajar para Orlando, beleza? É nóis galera, e fiquem tranquilos, o dia que eu viajar para Orlando eu vou fazer muitos vlogs e vou trazer aqui para o canal, beleza? Agora vai pra essa pergunta Pergunta do Renato Vlog galera Mano, essa pergunta eles me fazem muito galera Eric, você está namorando? Galera, eu não estou namorando, não estou namorando Estou solteiro galera, beleza? E é isso, eu não estou namorando É só isso que eu queria falar mesmo, bora para a próxima Pergunta do Marlon Craft MC Qual é o seu filme favorito? Manda um salve para a contagem Eu não sei se você entende que contagem é o nome de uma cidade, cara Que da hora mano, salve para a galera de contagem aí É nóis mano Então, então cara, o meu filme favorito Na verdade eu não tenho um filme favorito E sim uma saga de filmes favorita galera Que eu acho que todo mundo conhece galera Que é Harry Potter galera Mano, esse com certeza é meu filme Minha saga de livros, de filmes De... Mano, é Harry Potter velho É o meu filme preferido, beleza? E não tem tipo, ah Harry Potter Não, é todos, tá ligado? Eu gosto de todos os Harry Potter Mano, bora para a próxima pergunta Pergunta do Jean Plays Eric, se você fosse um herói Qual seria? Mano, salve, salve cara É nóis mano Se eu fosse um herói Não sei velho Eu ficaria indeciso em ser o Homem-Aranha Ou o Flash velho Um dos dois Ou o Arrow O Arrow também ia dar uma chumaça Eu ficaria entre esses três galera Eu ia, sei lá Eu ia, sei lá, decidir Mas eu ia ficaria entre esses três, beleza? Bora para a próxima pergunta Pergunta do Pernilongo Por que que a calça a gente bota? E a bota a gente calça? Eu, sério cara Quando eu li sua pergunta Eu fiquei tentando imaginar O motivo que a gente faz isso E eu não encontrei a resposta Então se você sabe Por que que a calça a gente bota? A bota a gente calça E não sei se é isso Escreva nos comentários aí, beleza galera? E que eu quero saber, mano Porque eu não sei, beleza? Bora para a próxima pergunta Perguntar o Sr. Ayrer, galera Eric, você parou de estudar? Ou estuda? Parou, né? Tipo, de estudar Para viver no YouTube? Então, cara Eu não Eu não parei de estudar, galera Para quem não sabe Eu já terminei o meu colégio, beleza? Já terminei, mano, tudo E aí, galera Eu faço faculdade Sim, galera Eu faço faculdade de Direito, mano Então, mano Eu não parei de estudar, beleza, galera? E é isso Eu não parei de estudar, beleza? Eu continuo estudando, mano E muitas vezes Se os vídeos saem atrasados Desculpa Porque, mano Muitas vezes eu estou estudando Tenho que ler livro Tenho que fazer trabalho Então, tá muito corrido Mas, galera Eu consegui me organizar E agora vai sair vídeo Todos os vídeos no horário, beleza? Eu não posso prometer Porque eu não sei se faz Mas eu vou fazer de tudo Para sair Eu tenho certeza Que eu vou conseguir, galera Mas se você curtiu esse vídeo Deixa o like E não se esqueça De se inscrever no canal Se você não é inscrito, galera Nós estamos rumo a 40 mil inscritos, galera Então, mano Vamos divulgar o canal Para a gente conseguir chegar A 40 mil inscritos E é nóis, galera Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo E a gente se vê na próxima Valeu Falou